Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Jujotodinho passa mal e é internada às pressas. Nesta terça-feira, a cantora Jujotodinho tomou um susto ao ser internada às pressas após se sentir mal. De acordo com Fábio Oliveira, do In-Off, os médicos chegaram a suspeitar de que Jujotodinho estaria com trombose, mas após uma bateria de exames, a doença foi descartada. Foi constatado que o mal-estar da cantora foi causado por excesso de estresse. Logo após, ela foi liberada para casa e já está sendo medicada. Vale lembrar que Jujotodinho passou por uma situação nada agradável nos últimos dias. Ela chegou a denunciar o ex-marido em uma delegacia e pediu medida protetiva. A cantora ainda não se pronunciou a respeito da internação nas redes sociais. Deixe seu comentário sobre o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!